Boa noite, José Trajano. Antes do debate sobre as Olimpíadas, eu gostaria que você falasse desta maravilhosa vitória mineira, a vitória do Cruzeiro, já que os mineiros estão mandando muitos fax aí, cobrando a sua previsão, aliás, não só sua, minha, do Juca, de quase todo mundo, da vitória do Palmeiras, né? Boa noite. Bom, os mineiros até que foram bem olímpicos aqui, os vários fax que enviaram, nos telefonemos, muita gente pegando no pé e até no braço do Juca, porque o Juca, mais uma vez, segundo eles, ameaçou cortar o braço. Eu não ouvi, eu não ouvi, mas o senhor falou uma vez, vai cortar o braço, ele falou. Falou? É absurdo. Bom, estão pegando no pé, pegando no braço e reclamando da gente, por exemplo, aqui, olha, o Arnaldo Nick Jr., governador Oradares, o senhor Trajano, principalmente, foi extremamente arrogante e tendencioso ao expressar sua previsão sobre quem seria o campeão, sem pelo menos considerar os méritos do time mineiro, sem passar do seu campeão na competição. E o Eduardo Favila, o Eber Toscanini, o Gustavo, Marco Antônio, da Mafia Azula de Teófilo Tony, o Júlio César e a Vilma, lá de Belo Horizonte, o Arthur Palhares Neto, atleticando no coração, mas também, ao lado do Cruzeiro, Neném Marçal, Esmeraldas, Minas Gerais, o Adalmir e Selma e Thaís, tem a Líbia também, o Elkeler, lá de Belo Horizonte, o Valdeci Prado, e vai por aí, muita mais gente. Tem aqui o Véber, o Bruna, Renata e a Isabela, Cidade Esmeraldas também, pedindo que a gente se retratasse, olha, todo mundo achava, inclusive vários de vocês, Cruzeiros, que o Cruzeiro viria aqui, jogaria bem, mas que o título ficaria com o Palmeiras. Quer dizer, todo mundo? Não. Aquele mais fanático, aquele que tem uma experiência enorme como a minha, quando eu torço pelo América, a que poderia acreditar no Cruzeiro. Mas tudo levava a crer que o Palmeiras fosse levar. Não levou, o título é merecido, parabéns ao Cruzeiro. E atendendo a várias solicitações aqui, que nós deveríamos dar o cartão verde para o Cruzeiro, eu presto uma homenagem a você, torcedor cruzeirense, criando aqui o cartão azul, cartão azul então, para o Levir Coupe e para todos os jogadores começando, principalmente pelo Diga, e para você, torcedor cruzeirense. Boa noite, Juca Kifur, afinal, você vai cortar o braço ou não vai cortar o braço? Boa noite, eu não sei quem fragmentou essa história de cortar o braço, eu falei uma vez aqui, num acesso de estupidez que cortaria o braço, se o Atlético desclassificasse o Palmeiras, graças a Deus mantive o braço, aliás eu manteria mesmo o Atlético desclassificado. E em relação a esse jogo, eu tive até a parcimônia de dizer que o Cruzeiro tinha no mínimo um terço da chance. Você deve se lembrar disso. Você tem que acompanhar o Palmeiras de braço? Nada, 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 nada. Você disse que o Cruzeiro tinha 33% da chance, o Palmeiras tinha dois resultados e o Cruzeiro um, e que não achava nenhuma surpresa, como não achei o Cruzeiro ganhar no Parque Antártica. até em função da campanha do Cruzeiro. O Cruzeiro deixou para trás Vasco, Flamengo, Corinthians, time que mete 4x0 no Corinthians tem tudo para ser campeão. 6x0 no Vasco. 6x2 no Vasco. No Vasco no Rio de Janeiro. Tudo para ser campeão. Verdade, deve-se registrar que o único time que derrotou o Cruzeiro na Copa do Brasil foi o glorioso Alvinegro do Péu de São Jorge. 3x2 aqui, verdade que era metade do time do Cruzeiro apenas, mas enfim, não é. Agora, acho sim que o Cruzeiro mereceu ganhar, acho que o Cruzeiro foi um time que entrou em campo pensando na Copa do Brasil, o Palmeiras já se achava campeão, ninguém entra já campeão contra ninguém, principalmente quando são dois grandes, dois clubes que se equivalem. Acho que o Dida fez a partida extraordinária, mas o Dida é pago para fazer defesas extraordinárias, fez muito bem, e o Cruzeiro aproveitou as chances que teve e foi legítimo campeão brasileiro, sem a menor dúvida não há o que contestar. Como dizem os antigos, o Lídio Lucas. Lídio Lucas. Até porque também a caminhada do Palmeiras até então era mais fácil. Só tinha mesmo desclassificado de grande o Atlético Mineiro, porque o Grêmio só ficou graças a uma má arbitragem lá em Porto Alegre. Enfim, eu acho que o Cruzeiro é merecidíssimo campeão da Copa do Brasil, está de parabéns e o Palmeiras que vai cuidar da sua cicatriz, porque fez muita bobagem antes de jogar essa final.